Muito bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade O projeto contará com diversas atividades relativas ao mestre ceramista como rodas de conversas, declamações de poesia e uma exposição de obras e fotografias do mestre Galdino como explica o ceramista e diretor artístico do Círculos, Humberto Botão A gente vai estar comemorando os 100 anos de nascimento de mestre Galdino esse grande pilar da obra de artesanato da cerâmica do Alto Rumbura E nós da comunidade do Alto Rumbura estamos nos reunindo na Abemã, dia 18, domingo agora às 16 horas, para nós caldiniarmos A gente fazer essa grande confraternização e celebração sobre a produção sobre esse personagem, essa persona do Alto Rumbura que é Mestre Galdino Nós vamos ter roda de conversa, vamos ter filmes, vamos ter exposições, vamos ter debates contação de história sobre esse personagem, essa pessoa que é tão importante para a produção artística do Alto Rumbura para o mundo Então, vem galdinar com a gente, domingo, às 16 horas, na Abemã Conto com a sua participação Ouvimos o ceramista e diretor artístico do Círculos, Humberto Botão que explicou sobre o projeto Vamos Galdinear em homenagem ao Mestre Galdino Lembrando que o evento é gratuito e acontece amanhã às 4 horas da tarde na Associação dos Artesões em Barro e Moradores do Alto do Moura na rua Mestre Vitalino Vitor Oliveira, Rádio Cidade Todo mundo ouve, todo mundo vê Mestre Galdino